Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês resenha desse lançamento de Oboticário Que é o Florata Romance de Verão Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa fragrância, como ela se comportou na minha pele Se vale a pena você investir também Então se você quer saber tudo sobre esse lançamento da marca, esse vídeo é pra você Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria Você tem que ser inscrito aqui no canal Se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui Não se esqueça de chegar aqui no canal também deixando o teu likezinho do amor Dessa forma você me ajuda muito E me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês Fez tudo isso? Então vem comigo Bom gente, quero começar mostrando pra vocês a caixinha do Florata Romance de Verão Esse perfume tem 75ml Essa caixinha nesse tom de laranja com esses detalhes rosados, um rosa bem forte Gosto muito dessa mistura de cores de laranja com rosa Tá? Então assim é a caixinha dele Tá um pouquinho amassadinha, gente, porque tava dentro da bolsa Mas enfim E olha, por dentro assim não tem aquela sobrecaixa Então é uma caixinha super molinha Surpreenda-se em um romance marcante Com a sua mais nova fragrância de verão Tá? Então aqui tá essa frase Então a caixinha do Florata Romance de Verão é dessa forma Aqui está o frasco Tá? É esse degradê desse tom de rosa Pra um tomzinho levemente amarelado Então ele fica essas misturas de rosa, laranja e amarelo Tá? Muito interessante Gostei muito dessa mistura, desse degradê maravilhoso Tem esses detalhes de flores que é bem característico de todos os perfumes da linha Florata Né? E aqui ó, Florata Romance de Verão A tampinha é super resistente Ela é vazada aqui ó Esse aqui é o borrifador E vou borrifar aqui pra vocês verem Logo quando a gente borrifa essa fragrância Eu particularmente consigo sentir umas nuances assim de saladinha de fruta Sabe? Eu sinto muito umas frutas mais tropicais Umas frutas mais cítricas Consigo sentir umas nuances alaranjadas Como se fosse um cheiro de pêssego, algo nesse estilo Também consigo sentir uma vibe meio limão, bergamota, tangerina Essa saída mais cítrica e azedinha que a maioria dos perfumes costumam ter Mas realmente é como se fosse uma mistura assim de várias frutas Agora eu tô sentindo até mesmo uma vibe assim de mamão Mas de uma forma assim super equilibrada Sabe? Tu não vai ficar com o cheiro de um pêssego de uma mama ambulante não Mas a gente consegue sentir um toque frutado assim bem evidente Mas é como se fosse de fato uma salada de fruta Além dessas nuances, né? Frutadas Nós temos o Neroli e nós temos a pimenta rosa Eu particularmente não sinto esse toque marcante Esse toque meio ardidinho da pimenta rosa O que pra mim é maravilhoso porque eu não gosto muito de pimenta rosa Então assim, na minha pele não evidenciou graças a Deus Esse perfume ele vai evoluindo E a gente vai conseguindo sentir uma abertura floral, né? Que é da linha Florata Então tem essa característica de flores na fragrância Consigo sentir flores rosadas Consigo sentir flores amarelas Consigo sentir flores brancas Realmente como se fosse um buquê floral Mas que ainda esse toque frutado fica bem equilibrado Fica bem mexicado com essas flores Então pra resumir, se você gosta de um floral frutado Você vai gostar desse perfume, tá bom? E de fundo essa fragrância vai dando uma leve fechada Vai ficando mais abaunilhada Vai ficando mais adocicada Mas nada que chega a ser gourmand, tá? Então basicamente o cheirinho do romance de verão é assim Você vai ter que gostar de um perfume floral De flores assim bem diversas Porque eu sinto várias nuances Tipo eu não sinto um cheiro, por exemplo Nossa, só sinto o cheiro de flores brancas Não, são várias nuances Vários tipos de flores Você sente flores amarelas, rosadas, brancas De vários tipos Assim como as frutas também Que a gente consegue sentir vários tipos de fruta Tá? Mas de uma forma super equilibrada Esse perfume ele é bem equilibrado Ele é muito bem feito Eu gostei bastante das nuances dele Porque a gente começa a sentir Uma certa evolução nele Mas a gente não sente um cheiro Muito assim evidente Sabe? Então ele tá bem mesclado Gostei muito disso também Embora esse perfume também Tenha esse fundo adocicado Não é um adocicado gourmand Tá? É um adocicado que vem trazendo uma base Pra essa fragrância E pra esse fundo também Esse perfume, gente Como o próprio nome sugere Ele é um perfume sim de verão Ele é um perfume sim Pra dias mais abafados Pra altas temperaturas Ele é um perfume que vai nessa vibe Então sim É um perfume que você vai conseguir usar Pra trabalhar Você vai conseguir usar No seu dia a dia Você vai conseguir usar Nos seus corres do dia a dia Sabe? Ele é um perfume assim Versátil Pra você de fato usar no seu dia a dia Pra você usar em dias quentes Quando você quer passar um perfume Que não vai te incomodar Que não vai incomodar ninguém ao seu redor Então se você busca um perfume Com essas nuances Com certeza esse perfume pra você Ele é um perfume pra você bater Sabe? Ele é um perfume pra você Passear por aí No seu dia a dia Trabalhar E dar uma voltinha Seu mercado E vai ali na padaria Vai ali no mercado E tu passa aí Ele é assim Ele é o tipo de perfume Que você passa Pra você ficar charosinha Mas nada surpreendente Entendeu? Esse perfume, gente Ele tem um lado romântico Sabe? Ele é um perfume Que também traz uma delicadeza No cheiro Mas no geral Ele é um perfume Super simples Ele me passa até uma vibe Assim com cheiro De desodorante É como se fosse um cheirinho Assim de desodorante Que a gente encontra no mercado Ele não é um perfume Muito surpreendente Ele não é um cheiro Muito inovador Mas ele é gostoso Tá? Ele é versátil Ele é gostoso Mas nada demais Se você quer um perfume Tranquilo Pra você ficar cheirosinha Assim É um perfume Super interessante Sim Mas não tem um cheiro Muito surpreendente Não Mas ele passa essa imagem Assim de mulher delicada De mulher Perfumada Entendeu? De mulher vaidosa Mas nada Uou Esse perfume, gente Ele vai sair pelo valor De R$149,90 Tá bom? É o preço cheio dele Eu comprei na promoção De lançamento Que foi por R$119,90 Mas o preço dele mesmo É R$149,90 Eu acho um preço caro Confesso pra vocês Exatamente porque Ele é um perfume Super tranquilo Sabe? Ele é um perfume muito Entendeu? Então eu achei ele carinho sim Tá? Mas Ele é cheiroso Mas não é nada demais Entendeu? Ele é um perfume, gente Que fixou por volta De quatro horas Na minha pele Ele tem uma fixação Assim de body splash Então fixa bem pouco O que complica ainda mais Esse preço, né? De R$150 Então ele fixou bem pouco Mesmo na minha pele Assim Os body splashes Da Alboticário Fixaram bem mais Do que ele Tá? Então assim Fixação, gente Bem fraca Bem fraca mesmo Eu até fiquei surpresa Assim Porque perfumes Da Alboticário Já tem essa fama De não fixar muito Mas nada Que durasse apenas Quatro horas, gente Então assim Eu fiquei um pouco chocada Com essa fixação Tão fraca Desse perfume Mas lembrando Que ele é um perfume novo Então vamos ver Com o passar do tempo Como ele vai se comportar Projeção, gente Não projeta Não projeta na pele, gente Tipo assim Tu passa Tipo Não sente Entendeu? Não projeta o perfume Tá? Não projeta mesmo Então também Bem complicado, né? Alboticário Enfim Fixação Fraquíssima Projeção Não existe Se ele tem similares Não senti ele similar Com nada Mas também não tem Nada diferente Se você Costuma comprar Aqueles desodorantes de aerosol Sabe? Que vende no mercado É tipo isso É um cheiro frutado Floral Nada demais Nada surpreendente Não me lembra nada Diretamente Assim Mas é isso Nada demais Nada inovador Gente, se valeu a pena? Assim O cheiro não é ruim Tá? O cheiro não é ruim De forma alguma É um cheiro gostoso É um cheiro agradável Eu gosto das nuances dele Eu sinto que ele dá uma evoluída Eu consigo sentir Uma mistura dessas frutas Com essas flores Eu gosto da forma Que eles trabalharam Essas notas aqui Então assim O cheiro é gostoso Mas não é um cheiro inovador Então pra você Que tem muitos perfumes Agora essa parte De valer a pena ou não É uma questão pessoal minha Cada um vai ter a sua opinião E eu sou muito sincera nessa parte Tá? Agora é uma questão realmente Muito pessoal Embora tenha um cheiro gostoso Se você tem muitos perfumes Automaticamente Esse perfume vai ser tipo Nada Na sua coleção Ele é muito assim Sabe? Ele é muito sem gracinha É isso É um perfume sem gracinha Mas não é ruim O cheiro é bom Por exemplo É um perfume que você pode dar Pra uma adolescente Você pode dar de presente Pra alguém Porque é um perfume Que dificilmente Alguém não vai gostar Sabe? Pra você Ah, eu nem faço questão de perfume Mas quero ter algum Talvez esse aqui Seja um perfume bom pra você Mas assim Se você tem muitas coisas Automaticamente Eu não acho que vale a pena Porém Embora Não acho que vale a pena Não acho que vale o preço Eu comprei o perfume Então eu vou usar o perfume Pra dormir Eu vou usar ele pra isso Assim Ou quando eu for ali na padaria Quando eu for no mercado Porque eu tenho mania De usar perfume Então Independente de onde eu for Eu vou estar aplicando perfume Então ele é um tipo de perfume Pra isso Assim Quando Eu quiser passar o perfume Por passar Ali embaixo Na farmácia Pra ali embaixo Receber Os correios Entendeu? Ele é um perfume Que eu vou usar pra isso Pra dormir Só pra passar a mês Que eu tenho mania de usar perfume Então assim, gente Comprei Sou colecionadora Gosto de comprar os lançamentos Gosto de ter as novidades Na minha casa Gosto de ter as fragrâncias Daqui em casa Até mesmo porque Esse é meu trabalho Mas é um perfume assim Que não vai com muita sede Ao pote não Tá? Ele é gostosinho Mas só isso Não fixa Não projeta Bem linear Cheirinho bem tranquilo E é basicamente isso O Florato Não me arrependo De ter comprado Não sei se vocês entenderam Eu sei que Comecei o vídeo Eu fui super empolgada E depois foi Sugando as energias Drenando as energias Mas enfim, gente Essa é a minha resenha Do Florato Romance de verão Beleza? E é isso Um beijinho Super carinhoso pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau